E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoso novamente, eu tô aí com mais um vídeo aqui pro canal, tá gente? Dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, eu vou fazer um review, um pequeno review aí, de um equipamentozinho baratinho que eu consegui aí, tá? Medfone da Mondial. É gente, é meio estranho isso aqui, não faz suco nem nada não, tá gente? Mas eu tava com esse headset aqui, só que ele tem um problema, ele era 2.1, que seria ele estéreo mais um surround de cada lado, só que ele tá trabalhando como estéreo, então tá muito estranho o som. Eu não consigo saber o que é esquerda e direita, tanto que esse lado aqui é o esquerdo, ele tá do lado direito. Mas esse aqui, gente, ele é num preço acessível demais, gente, eu gostei demais dele. Eu fiz alguns testes com ele, brinquei um pouquinho com ele, tá? E eu achei bom demais, pelo preço dele, o custo-benefício dele eu acho incrível, tá? Eu vou deixar os links na descrição aí que eu consegui ele, tá? Pra quem quiser aí, tá? Ele é o modelo Street, headphones, estéreo, acompanha a cartela de adesivos que eu vou mostrar pra vocês aí, beleza, gente? Vou abrir ele rapidinho. Gente, esse aqui é o headphone, tá? Ele é bem bacana, tá? O acabamento dele é legalzinho até, pro preço dele, gente, tá incrível, viu? Nossa, tá bom demais. Esse aqui são os adesivos que eu coloquei, tá? Coloquei esse Pac-Man e esse raiozinho aqui do lado. E essa aqui é a cartela de adesivos, bem... mais ou menos, tá? Só pra acrescentar aí. Mas, é, é alguma coisa. Gente, uma desvantagemzinha dele é que o cabo dele é pequeno, tá? Se você tem o computador muito longe de você, isso é um pouquinho prejudicial, mas como eu sou cheio de desgambiarra, eu tenho uma extensão aqui. Então eu vou ter que ligar com ela, eu vou ver se vai dar alguma diferença, tá? O computador tá aqui do lado, mas eu vou depois testar pra ver se dá alguma diferençazinha, mas eu acho que não dá diferença nenhuma, não. Então ele tá aqui, gente, arrumadinho aqui. Eu gostei do branco, gente, porque eu acho que ele é diferente, é um pouco mais style. Tem ele na cor vermelha, tem rosa, tem preto, tem azul. E algumas outras cores lá também, tá, gente? Eu preferi o branco que eu achei mais style. E agora pra testar, claro, eu vou entrar num jogo que precisa muito da audição, muito mesmo da audição, que é o Raybon Six Seed. Eu vou fazer uma partidinha rapidinha aí, só pra mostrar pra vocês aí. E falo depois mais um pouco sobre o headset, beleza, gente? Opa, cadê o C, cadê o C? Uai, pezinho, pezinho, pezinho? Pezinho, 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 rapaz! É isso aí, rap... Ah, eu te vi, rapaz, te vi, rapaz. Eu te vi, rapaz. Cadê? Quietinho. Calma, calma. Vem no mi, porquinho, vem no mi... Porquinho! Ha, ha, ha! Dorme, porquinho! Cadê você? Opa, opa, opa! Ah, deu mole, deu mole. Não, pera aí, rapaz. Pera aí. Porcão! Caralho! Me assusta não, porra! Opa! Oi? Mano, mano, mano! Safado! Opa, vamos ver. Eu te pego, meu filho. Te pego, te pego, te pego, te pego! Ah! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Opa! Pum! Pum! Vem cá, agora é o C, ó. Cê quer? Cê quer uma... Cê quer? Cê quer marmita? Toma uma marmita pra C, ó. Um, dois, três e... Pum! Ó, matei mesmo, véi! Ha, 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 ha! Eu matei mesmo, véi! Bem, gente, esse é o headset da Mundial. Espero que vocês tenham gostado. O meu... Minha impressão dele foi que ele abafa bastante o som, tá? Aí eu não tô conseguindo me ouvir direito aqui. O som tá meio... Tá bem abafado. Se tocar alguma coisa lá na sala, por exemplo, eu não escuto. Isso é muito bom. Ele é estéreo, mas dá pra você ter uma noção perfeita de distância, tá? Você não consegue ter uma visão mais periférica, tá? E em cima e embaixo você não consegue ter tanto noção. Mas dá pra você ter noção de acordo com o ambiente que você tá jogando o jogo. Então ajuda demais, gente. É um custo-benefício fantástico, tá? Eu não vou falar preço porque eu prefiro que vocês pesquisem aí e vejam o preço, que ele pode aumentar, diminuir, etc. Mas pra quem quer um headset aí de baixo custo, tá? Um headset gamer de bem baixo custo, ele é o perfeito pra você começar aí e depois você pode partir pra um headset da Charco mesmo. Tem uma empresa que até que ficou de mandar um headset pra mim testar aqui, fazer um review dele. Que tem headsets excelentes de baixo custo também. E quem sabe aí, depois você consegue um Tiamat e alguma coisa do tipo assim que já é mais profissa mesmo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar se possível. Deixa seu comentário aqui, beleza? Se inscreve no canal aí pra não perder atualizações. E deixa seu comentário aí o que você achou do headset, se ele é bacaninha, se você tem alguma dúvida sobre ele, beleza, gente? E valeu então, gente. Falou e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!